Olá, eu sou o Filipe Scheinberg, hematologista aqui da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu vou trazer de uma forma resumida da onde estão vindo as novidades para a síndrome mielodisplásica, que é uma doença caracterizada por insuficiência da medula óssea e uma maior predisposição a desenvolver leucemia. São basicamente três, quatro áreas, inibindo algumas enzimas importantes para a sobrevivência dessa célula na síndrome mielodisplásica. Tem tido novidade. Inibidores que estimulam o sistema imunológico, ou seja, eles inibem proteínas que fazem com que o sistema imunológico fique mais ativo contra as células da síndrome mielodisplásica. Drogas que já são usadas na oncologia, mas que estão agora sendo aplicadas na síndrome mielodisplásica com sucesso. E uma droga que tem sido usada e aprovada na leucemia mieloide aguda, que é o venetoclax, que faz com que a célula passe a morrer da síndrome mielodisplásica, também apresentando a atividade na síndrome mielodisplásica. Então, inibindo enzimas, estimulando o sistema imunológico e fazendo com que a célula, a capacidade da célula se manter viva, fique diminuída. Então, ela acaba aí sumindo. Tem mostrado resultados bem importantes na síndrome mielodisplásica. Lembrando que por muito tempo não há novidades no tratamento dessas doenças. Mas, finalmente, aí nos últimos um, dois anos e no oeste do Congresso americano desse ano, dados novos extremamente animadores, mostrando que, por fim, vamos conseguir aí quebrar essa barreira de novos tratamentos. Então, essas foram as principais novidades.